e trazendo aqui uma dica rápida para vocês que procuram operar o euro eu vou te trazer aqui uma cesta de índices que você deve ficar atento assim como nós trouxemos no vídeo anterior falando se você vai operar algum par contra o dólar que é importante você ficar de olho no DXY que é o índice aí do dólar corrente hoje nós vamos falar aqui do euro o que que você deve observar para para poder operar o euro hoje a gente tá vendo aqui o euro em uma forte queda como a gente pode acompanhar aqui está ocorrendo essa queda e aí para você notar alguma recuperação no euro SD você vai ter que ficar de olho nesses índices que nós vamos passar aqui vamos procurar falar de cada um deles tá e você pode configurar no seu próprio trade in view para ficar de olho nele como é que você vai fazer isso você vai vir aqui no na lista né watch list and details que é uma opção Zinho aqui do trade in view e você vai adicionar esses índices aqui você tem a opção de adicionar símbolo isso dá para fazer na versão gratuita não tem problema e você vai adicionar esses índices para você ficar de olhar de olho sobre o que está acontecendo no euro os índices são esses aqui o SX50 o K100 o DAX o CAC 40 e o IBC esses cinco índices são importantes para nós entendermos para onde é que o euro está indo reparem que o euro está em queda todos os índices também em queda entendeu a correlação entre eles se a gente começa a observar alguma recuperação em um desses índices é provável que com o tempo nós vejamos uma melhora aqui no euro SD então vale a pena você observar esses índices para ter um acompanhamento do que vai acontecer com relação ao euro e quais são as funções de onde vem esses índices né por exemplo o primeiro aqui é o ESX50 o ESX50 ele se trata aí de estoques ou ações né 50 ações da zona europeia eurozone tá e então com base nessa e nessas ações aqui nós conseguimos entender um pouco do sentimento da Europa como é que ela está esse é o euro né o ESX50 e mais aqui temos o K100 o que que é o K100 é uma referência capaz de que o desempenho financeiro das 100 maiores empresas negociadas na bolsa de valores em Londres então quando a gente fala de Europa a gente tá falando de um conjunto de países então nós vimos lá agora um índice específico falando de Londres tão interessante a gente tomar isso aqui como base é como a gente tá falando de Londres e esse índice em especial ele serve também ali para gente acompanhar o progresso do GBP tá o dax é um índice índice alemão é igual aí o nosso IBOV né o CAC 40 e ele é o índice que reúne as 40 maiores empresas da na França também ele tá na zona europeia e por último esse bc que se trata do IBEX 35 tá e o IBEX a gente tem explicação aqui que é o índice de referência da bolsa de Madrid tô repare né é uma uma cesta de índices bem bem diferenciado envolvendo França envolvendo ali Londres nós vimos agora vou ver na aqui na Espanha então com base nesses índices aqui a gente tem uma ideia de como vai se comportar o Euro USD em especial e principalmente se a gente é o pera que o euro SD a gente tendo essa cesta e tendo o DXY na tela então a gente tem todas as informações necessárias para nós sabemos para onde é que vai o mercado tá isso aqui é muito importante para você poder fazer operações mais assertivas então fica aí a dica para você colocar no seu trívio e se você tiver operando esses parece um par com o euro ficar de olho nesses indicadores